O Black Ops 3 veio, aí eu tive a oportunidade de expandir a minha rede de pessoas, onde surgiu a oportunidade de conhecer alguns developers da Infinity Ward, da Treyarch, inclusive muitos deles hoje estão em um outro estúdio que passou pela Respawn, hoje eles estão na Gravity Well, isso é o pessoal da antiga Infinity Ward, e aí foi que eu comecei a ter conhecimento e ter informação privilegiada, acesso aos vazamentos, que é o que a gente faz hoje no APEGS, e aí eu vi que tinha-se um público interessado em saber o que ia acontecer daqui 3, 4 meses, eu falei, pô, legal, vamos começar a cobrir isso, e aí eu comecei a ter uma rotina ali de criação de vídeos, eu começava a receber essas informações da galera, conversar com o developer e tudo mais, porque assim, cara, antigamente o que eu falo é 2014, 2015, os criadores de conteúdo não tinham esse vínculo tão grande que tem hoje com os developers do jogo, do game, pelo menos na minha concepção. Então quando chegava um criador de conteúdo, por menor que seja, o cara de live, o cara que fazia vídeo para o YouTube, chegava para conversar com o outro developer, os caras ficavam, entre aspas, maravilhados, porque assim, tu era uma pessoa que tinha ali a sua relevância na sua comunidade, na comunidade daquele jogo, e o developer por trás, ele não tinha nenhuma, ele não tinha nenhuma relevância, não é que não tinha uma relevância, ele não tinha a relevância que ele merecia, a relevância que é hoje que o pessoal está muito mais engajado, entendeu? Então, poxa, foi muito tranquilo, não é que foi tranquilo, foi uma oportunidade única, conhecer esse pessoal e tudo mais. E eles vieram pelo seu canal mesmo, pelos seus vídeos, como é que foi esse contato aí? Eu fui na caruda, eu fui na caruda e comecei a puxar assunto com um monte de gente, cara, com muita gente, principalmente da Triarch. Nas redes sociais mesmo? É, no Twitter, no Twitter mesmo, na caruda total. É claro que muitos nem, até hoje, não leram as minhas mensagens, o que não tem problema algum, mas muitos me responderam, é. E aí, poxa, rolou a conversa, rolou o bate-papo, me apresentaram a outros criadores de conteúdo que estavam nesse vínculo também, nesse nicho de conteúdo. Tinha um criador de conteúdo chamado Skrillag, e ele fazia referência ao próprio Skrillag, que o cara vazava um monte de coisa, e, enfim, ele não tinha a notoriedade que ele deveria ter, mas o conteúdo do cara era muito bom. E aí foi onde começou tudo, né? Aí teve esse rolo da Infinity Ward, os caras foram para o respawn e tal, tudo. E, muito coincidentemente, tinha muita gente que estava falando com a gente, e eu já conhecia que hoje está na respawn. Na verdade, o pessoal passou pela respawn e hoje eles estão na Gravity Well. E até hoje você mantém contato ainda com eles por questão dos vazamentos e tudo mais, não? Fechou muito, porque, como eu falei, muita gente hoje não está mais na respawn, não está mais no EPEX. Eles estão nesse estúdio da Gravity Well. Cara... E é um estúdio totalmente independente hoje. É igualzinho como a respawn cresceu, vamos dizer, ou nasceu no estúdio independente, viram uma oportunidade, aí eu vi uma oportunidade de mercado ali, foi lá e já tomou grana nos caros, os caras criaram o Tyrant Fall, foi um sucesso. Tyrant Fall 2 é um sucesso maior ainda. Aí fizeram outros games de estúdio, né? Pegaram para fazer o Star Wars, se não me engano, outros jogos. E aí veio o EPEX com esse boom todo. Mas aí depois... Depois não, esse ano e final do ano passado, muita gente saiu da respawn, inclusive essas pessoas que eu conhecia. Mantenho o contato tal hoje, né? Inclusive, eu acho que eu recebi uma proposta para fazer uma ação com a Gravity Well, mas enfim, vamos ver depois como é que vai ser. Novidades em breve. É, novidades vocês vão ficar sabendo. Mas é que assim, são... É o pessoal que mexeu no COD, cara. E isso, quando eu falo COD, o COD é antigo. Sim, sim. Fico muito feliz, sabe? Realização de moleque ali também, né? Sim, é um prestígio muito grande, porque você vê pessoas assim, de um jogo que tu amava, e passou pelo EPEX também, que é o jogo que, porra, coloca dinheiro, coloca comida na minha casa, me dá dinheiro. E... Hoje essas pessoas têm uma outra realização. Né? Que da hora, cara. Muito legal. E é importante o que você falou, de você que deu a cara tapa e saiu mandando mensagem para todo mundo. É, fica assim, quem ia conhecer um BR? Quem ia... Na época eu tinha 15 mil, 20 mil inscritos, cara. O meu canal era extremamente pequeno. É... Aí eu fui na Caruda e tal, eu fazia bastante live, mas muita live naquela época, eu fazia live todo dia, todo dia. Porque pra mim era muito mais difícil, porque eu não tinha uma net muito boa, então tinha dias que a net estava... Ela permitia eu fazer a live, né? Sim. Porque hoje eu consigo fazer todo dia, mas eu não tenho o gás, eu não tenho o saco para ficar em live todos os dias, todos os dias. Né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.